Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês as últimas informações sobre a prisão do cantor baiano de Arrochadeira Neto LX Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês essas informações envolvendo a prisão de Neto LX Eu gostaria primeiramente de mostrar umas informações envolvendo também a banda de Arrochadeira Gaspazinho Como vocês sabem, sempre existiu aí uma certa treta entre a banda Gaspazinho ali E outros cantores que passaram pela banda Porém rapaziada, é aquela bagunça toda como vocês já estão acostumados a ver Mas enfim, o que acontece? Mr. Brian acabou fazendo desabafo aí em seu Instagram Referente a Neto, Neto que passou também pela banda Gaspazinho E hoje ele é empresário, segundo ele, da banda Gaspazinho E colocou outro cantor pra ser o vocalista da banda Mas enfim, eu vou mostrar o que o Mr. Brian acabou falando lá no seu Insta Salve, salve minha rapaziada, gente, aqui é Mr. Brian Gaspazinho falando Gente, há muitos anos já, já tô até acostumado, é chato às vezes ficar dando esses depoimentos Mas desde quando eu entrei no Gaspazinho 2015, tem aí programa de televisão no Diversa Xé Com a minha estreia, tem notas dos ex-empresários, né? Falando da minha entrada e da saída do ex-cantor E a gente, ele fica me calunhando, fica o tempo todo me calunhando Ligando pras prefeituras, falando com os fãs, né? Que às vezes se engana, marca ele também Dizendo que eu sou banda falsa, isso não existe, né? Há muitos anos que eu venho sofrendo essa calúnia Isso aí se chama inveja Porque me veio trabalhando, me veio tocando Aqui o carnaval mesmo aqui do Mato Grosso Do Mato Grosso do Sul, de Goiás Eu sempre tô fazendo, então você já me conhece Sabe da minha história E você que tem alguma dúvida, pesquisa, coloca lá a história da banda Gaspazinho Coloca-se também Gaspazinho nos Estados Unidos Que você vai ver esse rostinho lá em Nova York DVD Mr. Brian Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Mr. Brian fazendo esse desabafo lá no seu Instagram Essa treta envolvendo a Gaspazinho aí Já tem mais de oito anos E parece que nunca vai chegar ao fim Mas enfim, o que você achou desse desabafo de Mr. Brian Deixa aqui embaixo nos comentários É a outra informação que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Ainda envolvendo a rochadeira É sobre o cantor Neto LX Como vocês sabem, nessa última quarta-feira Oito, o cantor foi preso na cidade de Lheus No sul da Bahia Onde, segundo informações que foram divulgadas Em diversos portais de comunicação O motivo de sua prisão seria a dívida de pensão alimentícia Ainda, segundo informações que saíram em alguns sites Neto LX estava devendo um valor Na quantia de 131 mil reais O valor altíssimo aí E que muitas pessoas ficaram surpresas com a informação Mas enfim, rapaziada O que acontece? Nessa última quinta-feira O cantor Neto LX acabou que foi liberado Isso mesmo Algumas pessoas estavam preocupadas Até porque Neto LX vai passar por algumas cidades aí No carnaval E algumas pessoas falaram Será que ele vai vir cantar aqui? Será que não vai? E eu vou mostrar aqui pra vocês Uma informação que saiu lá no site Ilhéus24horas Que é um site local Após ter prisão decretada nesta quarta-feira A oito Elmiro Ferreira Filho Conhecido como Neto LX foi liberado pela justiça O mandado de prisão foi expedido pela vara da família Da cidade de Paulo Afonso No norte do estado Neto foi acusado de não pagar pensão alimentícia Do filho de sete anos A dívida do cantor soma cerca de 131 mil reais O cantor que deveria ser conduzido para o presídio Aristão Cardoso em Ilhéus Foi liberado pela justiça nesta quinta-feira Nove E ainda nesta quinta-feira A assessoria do cantor divulgou através das redes sociais De Neto A agenda do cantor Para o carnaval de 2023 Neto alegra que foi liberado devido ao pagamento da dívida Mas segundo o advogado da família da criança Essa informação não procede em nenhum pagamento Foi efetuado até o momento Pois é rapaziada Como vocês viram aqui Neto LX acabou aí que foi liberado Inclusive ele já postou alguns stories lá no seu Instagram E não postou nenhuma nota oficial aí Sobre essa prisão que aconteceu na última quarta-feira Como vocês viram aqui também O site destacando que Neto LX alegou Que ele foi liberado logo após pagar a pensão alimentícia Mas segundo os advogados da família Neto Não efetuou o pagamento Muito contraditório essa informação Até porque se o cara não tivesse pago Com certeza ele não teria sido liberado Então assim é muito contraditório A informação na minha humilde opinião Mas que bom que ele está solto aí né velho E que de agora em diante isso não aconteça mais Mas é muito complicado Eu gostaria muito velho De ver essas informações Tipo de prisão Quando acontece com alguns cantores Com os famosos em si Acontecesse com as pessoas anônimas Porque tipo assim Eu vejo muitas famílias aí Muitas mães Que sofrem até hoje com esse negócio de pensão alimentícia Porque muitos pais aí Que não pagam a pensão E tá lá na justiça decretado Pra dar X valor Porém não pagam As mães vão lá na delegacia Prestar um boletim Mas mesmo assim Aquele cara que não é anônimo Não vai preso pra pagar a pensão Então assim é uma situação muito complicada Mas enfim rapaziada Deixe aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam mesmo hein Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto